Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Internautas diz que Paula Fernandes fez a harmonização facial. Confira detalhes. Paula Fernandes foi um das principais atrações de um desfile de moda nesta segunda-feira 3. No entanto, sua recente aparição com o rosto diferente voltou ao assunto quando ela postou fotos do evento no Instagram. A cantora não confirmou, mas o público desconfia que ela já fez a harmonização facial e preenchimento labial. Na página do Instagram de Paula, foram muitos os comentários sobre a mudança no visual. Cuidado, menina, para não cair na modinha de hoje e destruir sua beleza natural, aconselhou uma fã. Ela era tão linda, que pena, conseguiu se desarmonizar. Lamentou um seguidor. Cadê aquele rostinho lindo que ela tinha? Mudou até o formato do rosto, apontou um perfil. Cadê a Paula Fernandes? Essa não é a Paula Fernandes, disparou um internauta. A Gretchen tá fazendo discípulos, brincou o usuário sobre a Rainha do Gumbum, que também é alvo de críticas pesadas por conta da aparência. Deixe nos comentários sua opinião se ela fez harmonização ou não fez, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau até a próxima.